Música Você está ao vivo com o Camis no programa mais gostoso da internet brasileira! Para essa receita, aquece uma frigideira, coloca um fio de azeite e uma colher de sopa de manteiga. Então olha, eu vou refogar a cebola e o alho e aí eu vou matar todo mundo que está aqui. Bom, estou refogando a cebola, vou deixar dar uma murchadinha, deixar ela ficar transparente. A barriga já bate palminha, só com essa cebola aqui na manteiga, né? De fome, da fome que dá essa hora. Ô, judiação! Deixa eu virar o cabo para cá. Bom, deu uma murchadinha, já vou colocar o alho. Dois dentinhos de alho picadinho, meio quilo de peito de frango desfiadinho. Vamos colocar aqui, dá uma boa refogada. Uma lata de milho verde, sal e pimentinha do reino, que na culinária da Camis não falta. Pimentinha do reino, eu adoro. E aí tempera-gosto, aqui super vai bem com páprica, páprica picante. Com curry, amo curry. Ó, pimentinha. Vou colocar um pouco de molho de tomate, para dar uma cor, uma cor bem bonita. Aqui tem uma xícara. Bom, mexeu, já deu uma corzinha aqui, gente, é super fácil. Agora, vou colocar um pouco de cheiro verde. Salsinha picadinha. Bom, foi difícil essa receita. Vamos lá, aqui já está ótimo. Um refratário que possa ir ao forno. Seguinte, manteiga ou azeite. E ó, um tá. Gente, vou colocar aqui o frango. Ó, dá uma espalhada. Venho com requeijão. Um pote de requeijão. Hum! Pronto. Agora, um pouquinho de parmesão. Mas é opcional, não tem necessidade. É que eu gosto, eu acho que sobe um cheirinho maravilhoso. E dá uma corzinha linda no prato. Ó! Sucesso! E ó, he he! Batatinha frita! Hum! Bom demais! Vem comigo. Mas vem comigo! Nossa! Que delícia! Ó! Sucesso, hein? Vou provar, hein? Vou provar. Ai, que delícia! Hum! Hum! Gente! Ó! É crocante na batatinha. Com o crocantinho do milho. O cremoso do requeijão. Nossa, é muito bom! Hum! Gente! Grande beijo! A live vai ficar salva. Vou colocar a receita escrita aí. Fica com Deus! Ao vivo com o Camis. Tchau, Brasil! Viu?